Hoje a nossa equipe de reportagem está aqui no bairro Boa Esperança, na avenida Irapuru, para contar um pouco da história da dona Enedina. Recentemente, ganhou as notícias aqui da cidade de Rolim de Moura, que ela estava precisando de uma residência, pois a casa dela estava muito precária e em risco até de cair sobre ela e a família dela. Eu estou aqui com o Fabiano, que parece que o sonho está sendo realizado agora, né Fabiano? Graças a Deus, a gente quer agradecer primeiramente a presença de vocês aqui e agradecer a Deus porque está agindo em nossas vidas e nós estamos fazendo uma ação social em Rolim de Moura destinada a abrigar essa família numa nova residência. Realmente a situação da casa era desesperadora, a gente viu as crianças e a situação da casa que ameaçava ruir a qualquer momento. E aí levamos a notícia através do jornal local e juntamos um grupo de WhatsApp, né? E essas pessoas se solidarizaram, resolveram ajudar a dona Enedina e sua família, doando material, nós demolimos, a obra já está aí, já vai para quatro semanas, nós demolimos a casa anterior, né? Estamos aproveitando o restante do material que podemos e essas pessoas doaram tijolos, cimento, telha, madeira e estamos aí com 80% do material na mão e a mão de obra. Então, a gente volta a fazer um novo apelo nesse momento porque todos sabem, uma obra, ela começa bem, começa da estrutura, mas vem na fase do acabamento que é uma das mais dispendiosas. Nós fazemos aqui um novo apelo à comunidade Rolim Mourense, que o povo se mostrou de muito bom coração, tem ajudado bastante, mas nós vamos precisar ainda do material hidráulico e o material elétrico para a gente fazer o fechamento. Sabemos que o povo de Rolim de Moura sempre foi solidário em todas as questões, principalmente quando se diz respeito a apoiar uma família carente. Eu sou funcionário do Estado, trabalho na Regional de Saúde, mas as pessoas podem me localizar através do meu telefone, 984-187431. Poderá ajudar de várias formas, nós temos um mutirão a acontecer nos dois próximos finais de semana, poderá ser em mão de obra, poderá ser ainda no restante do material, através do telefone, quando ligar para a gente, a gente adiciona no WhatsApp, a pessoa poderá acessar o nosso grupo também, que chama Amor e Atitude. E o material a gente deixaria para falar pessoalmente porque são pequenos detalhes, o pedreiro vai fazer uma lista para a gente hoje, atualizar o orçamento que falta, mas, principalmente, também se quiser fazer uma visita no local da obra e ver como a gente trabalha, como a gente tem amor no coração por essas pessoas, também para servir de exemplo, porque nós não podemos fechar os olhos à necessidade alheia. Essa é a situação que se encontrava a família da dona Inedina. Agora vamos falar com a proprietária da residência, a dona Inedina. Inedina, agora a construção está saindo aí, a gente percebe a união da população rolimorense, que ouviu o seu clamor, o seu apelo, e que está construindo essa casa aqui para você e seus familiares. Primeiramente, Deus, segundo o seu Fabiano, que toda a família, todos me ajudaram. Deus que abençoa todos, estão construindo material, pouco a pouco está chegando, mas com fé em Deus eu quero morar na minha casinha, porque eu não dormia mais à noite, quando vinha no temporal, eu ficava pensando, eu e meus netos, meus filhos, né? Mas graças a Deus agora estou vendo construir. Deus que abençoe tocar no coração do pessoal e acabar de ajudar o restante material, né? Você, telespectador, que está assistindo o programa Tribuna Livre agora, nesse momento, faça sua ajuda. Como diz o Fabiano, muitas vezes um pouquinho que é para você é muito para essa família. É com você, Gislaine.